Abertura Aqui na página 9, na taxologia, item 6. Você fala da Omnicatálise grupal, o êxito conjunto na Max ProEx. O que eu queria perguntar é o seguinte. A rigor, é a primeira vez que vai haver na Terra essa questão de uma complexe grupal em função da cronologia? Assim, de uma maneira mais popular ou aberta é a primeira vez. Mas agora, por exemplo, nós não podemos acelerar que seja a primeira vez de tudo. Porque tem evoluciólogos e serenões que já vêm trabalhando com isso há milênios. Mas em grupo eles chegaram, eu digo a questão grupal. Tem sempre o colégio invisível de evoluciólogos e o colégio invisível de serenões. Eu não ponho a mão nessa cumbuca de modo algum. É justamente isso que eu estou falando lá, na hipótese evolutiva. Esses colégios, eles entram. É sério isso aí. Entende? O que vocês estão vendo é que eu estou picotando esses assuntos para dar os meandros das aulas do curso intermissível. Entendeu? Esse da hipótese evolutiva é justamente isso. Eu já arranjei até agora cinco patamares para mostrar essas hipóteses. Agora, nós estamos falando de temas que a gente fala todo dia. Mas estamos abordando nuances que nós nunca tocamos aqui. Entendeu? São essas nuances que interessam agora. É a coisa séria. Daqui para frente, isso vai ter demais. Nós vamos picotar todos esses assuntos que a gente ainda não estudou com profundidade. Vamos aprofundar todos eles. Mas, assim, então, dentro do que você está falando, do ponto de vista histórico, que a gente está vendo hoje, o que a Cognópolis, a CCCI, vai representar, seria essa omnicatálise grupal. Como referência. Porque a gente não vê isso na história. O processo todo, a Cognópolis, a CCCI, o problema do, por exemplo, os 500, tudo é baseado nisso. A democracia pura. A chamada democracia direta. No caso nosso, é isso. É o problema que a gente precisa. Agora, veja, isso tem uma lógica terrível. Vocês, com o tempo, eu vou pedir uma coisa desde já, que vai acontecer com vocês, da agora para frente. Pode ser que a partir do ano que vem, daqui uns cinco anos, isso aí depende de cada um. É o seguinte, tenham paciência com as pessoas que chegarem, que são jejum nas inovatas. Por quê? Você vai se sentir com um gap tão distanciado das perguntas que fizeram para você, que você vai querer cuspir na pessoa. e não pode. Então, eu peço a vocês, entende? Vamos dizer, não só ter confiança no seu conhecimento, mas também ter paciência para entender os gaps. Qual que é a distância entre aquilo que você está pensando e o mais? Porque eu agora comecei a picotar esses temas. Você está entendendo? Isso vai colocar vocês cada vez mais distantes daqueles que estão chegando. Eu não estou falando daqueles que ignoram o curso intermissivo, porque esses são óbvios. Eu estou falando daqueles que têm o curso intermissivo, mas que começaram a engatinhar com o corpo agora. Então, paciência, gente. Tem que ter. Eu, por exemplo, eu vou contar para você uma coisa. O transmissor, quando falou o caso da tempestade para mim, ele falou justamente um dos motivos é esse, que eu não quis tocar no assunto, nem nisso. Seria diminuir o gap? Não é diminuir o gap. É preparar vocês para viver com esse gap. Você está entendendo? Todo mundo, sabe por quê? A tendência de você, que já está entendendo o nível maior, é pegar o outro que também esteja naquele nível. E você quer, 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 quer. Isso não pode. Você tem que voltar atrás. Você tem que dar atenção. Tem que ter paciência. Você tem que atender quem ficou na rabeira, ou que está chegando agora. Às vezes, aquilo que você ajudar hoje, amanhã, é o que vai ajudar mais você. Isso tem acontecido comigo. Muita gente desprezou certas pessoas, que eu não vou falar aqui. São pessoas que estão trabalhando agora comigo, aqui, todo dia. Entende? E são pessoas que se tivesse deixado para os outros, eles teriam descartado esse povo todo, não queria nem viver com eles. Falta de paciência. Até a pessoa se assenhorear, ela se envolver com as ideias, ela, vamos dizer, se atualizar, ficar up to date. Com o nível, mais ou menos, do nosso. Então, esse processo. Vocês estão vendo? Vocês acham que eu estou tendo paciência com o povo da tempestade? Agora, é lógico. Na hora que passa da conta, eu quero ver esse caso do negocinho. Isso eu tenho que falar, porque aí já é outra coisa. Isso aí é o didático, é a parte patológica, que você tem que sobressair para eliminar. Fazer uma prevenção. Você entendeu? Esse gap, ele, com o tempo, diminuindo, a partir do momento que nós tivermos paciência, fizermos esse trabalho de acolhimento... Ele não vai diminuir. Não vai. Sempre aqueles que chegaram e vão ter problema. Vão ter problema. Devido ao processo da mesologia, da genética, do crescimento do cérebro. O problema da pessoa chegar até os 26 anos e ter a maturidade biológica do corpo, seja homem, seja mulher, sempre vai ter. Mas o problema não é esse. É que quando chegar no nível desse, vai ter gente demais. Pode ser que isso não vai ter tanta importância. Vai diluir. Vai diluir. No meio. Mas hoje isso é importante, porque nós não somos tantos assim. Você entendeu? Entendi agora. Então, o meu caso é chamar a atenção para isso. Eu estou só falando agora, porque agora já tem praticamente três meses. Abril, maio e junho já passaram. Depois nós fizemos a tempestade. Mas um dos motivos, vocês não ficam pensando que é eles, não. São vocês. E, olha, quem falou isso não fui eu. Foi o transmentor. Tem lógica, não tem crise para você. Agora, eu não falei nada no início, fiquei quietinho, deixei as coisas encaminhadas. Estou falando agora, depois de três meses, porque vocês perceberam. Houve até esse extra do problema dos retomadores de tarefa. Ali, olha lá. Olha lá uma ali. Eu provo, falo e provo. Está certo? Agora, estou provando. Mas vocês entenderam bem essa condição. Agora, por exemplo, esses temas todos que a gente tem trazido, eles já estão mexendo em certos níveis e a pessoa precisa, você tem que elaborar uma série de ideias para trazer a pessoa até ela entender isso tudo aqui que nós estamos falando. Senão, ela fica com o entendimento que ela está achando que está entendendo. Ela não está. Ela está tudo muito superficial ainda. Ela ficou na casca, na pele do assunto, mas ela não entrou com profundidade. O problema é entrar no olho do furacão. Entrar no inner, no íntimo, no cerne do assunto. Senão, não vai. Agora, esse cerne do assunto é que é o gap. É onde pega. Você está num cerne aqui e o outro está lá numa coisa que está começando. Aquilo está começando a dar os primeiros passos. Então, isso é um problema. Por isso que eu gosto da palavra jejum. Parece que agora todo mundo já está entendendo o que eu quero dizer com jejum. Então, é ótimo. Costuma, mas eu acho que chegamos lá. Tchau.